Ah, que delícia! O verão chegou! Época gostosa onde os dias duram mais e dá pra fazer tudo o que quiser. Além, claro, de aproveitar toda a energia positiva que, pra muitos, é o melhor período do ano. E tem jeito melhor de aproveitar o verão se não juntando todo mundo e compartilhando momentos que se tornarão memoráveis? Por isso, nesse período, o brinde especial da anfitriã vem com cores e detalhes que vão deixar o seu verão cheio de vida e com muita energia. Na estação de vendas mais quente do ano, as oportunidades fervem. Então, garanta agora o seu pé antecipado e leve toda essa energia e alegria para as suas experiências.